Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se trará? E no momento enviar, tem mensagem que é de afogar Ele vem com toda a autoridade e manda acabar Quem é o homem que tem o poder de um mar céu e já é eu Caminhar por entre as águas do mar perfeio Ele vem com o caminho do mar A sua morte já é passar O homem que tem o poder de um mar O homem que tem o poder de um mar O homem que tem o poder de um mar Eu tenho o homem que tem o mar E no momento enviar, tem mensagem que é de afogar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.